Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Cá estou eu de novo com a intenção de dialogar um pouco com vocês sobre os últimos acontecimentos, o povo na rua, e também falar um pouco da minha leitura dos jornais. A gente vê tanta bobagem nos jornais. Vou aproveitar também para dizer para vocês que nós estamos preparando ainda hoje o lançamento de um e-book que as meninas prepararam aqui, a nossa equipe de arte e de edição. Então, preparou um e-book que é uma espécie de cartilha sobre o fascismo, como ele se estrutura e como a gente pode combater esse fascismo. A questão é a seguinte, a nossa intenção é de expor esses e-books de graça. Mas não estamos em condições. Então, o e-book vai ganhar o e-book quem fizer uma assinatura solidária de pelo menos 15 reais por mês ganha o e-book e ajuda a gente a continuar continuar com esse jornalismo que é difícil. É um jornalismo caro e a gente, cada dia, tem menos recursos. Então, precisamos da assinatura solidária de vocês. aí é uma contribuição mínima. Você entra aí onde tem aqueles... Qualquer lugar da revista está escrito lá, apoie, você clica e vai parar dentro do catarse e aí escolhe a modalidade e a importância com que você vai contribuir. Eu estava vendo aí no domingo, eu acho que o Fernando Henrique Cardoso anda lendo Diálogo do Sul. Mas, assim mesmo, ele não entendeu o que realmente está a ocorrer no país. Eu explico. Em artigo, nesse sábado, dia 6, ele admite que estamos dentro de uma tempestade perfeita. E desenvolve todos os argumentos, todos os elementos que configuram a tempestade perfeita, que nós já perfilamos aqui e comentamos aqui inúmeras vezes. onde é que ele se contradiz? Ou melhor, revela a posilanimidade que o caracteriza. Resumo com outras palavras, para facilitar o entendimento. Está um caos, está uma merda, geral, total. mas não pode ser nós contra ele. É o que ele diz. Não pode ser nós contra ele. Nós quem, Carapalhina? O que ele está falando? Diz que a saída deve ser pelo diálogo, pelo entendimento, para não romper com a institucionalidade. De que institucionalidade esse cara está falando? A Constituição já foi rasgada. E, cada dia, todos os códigos morais são violentados. que institucionalidade há quando um general assume o Ministério da Saúde e, como primeiro ato, nomeia mais 20 oficiais militares para ocuparem os cargos de primeiro e segundo escalão? Nenhuma palavra sobre a pandemia. mais de mil mortes por dia. Cemitérios aqui já não estão dando conta de enterrar. Cada meia hora tem cinco enterros. Institucionalidade, minha gente. É competência e moralidade na gestão da coisa pública. Seja lá um ministério, seja lá o que for. Que institucionalidade há no Ministério da Educação onde, no lugar de um professor, coloca um militar da PM no lugar do pensamento libertador do Paulo Freire? Vigora aí o terraplanismo globalista de um Olavo de Carvalho. Que institucionalidade há no Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos? Que deu uma canetada e acabou com a justiça de transição? Que Jesus Cristo é esse que fala no ouvido dessa mulher para acabar com a amnistia aos que foram perseguidos, torturados e mortos pela tortura? Gente, acaba saindo uma portaria assinada por essa mulher aí caçando a amnistia de quase 300 pessoas. Acabou com a justiça de transição. O PSDB, o Partido dos Tucanos, que o Fernando Henrique é a Vestal, deixa claro que está pensando em voltar ao poder em 2022. Está com quem, cara? com a Edson, com o Dória, vai aliar-se ao Círio Gomes? O Círio Gomes está com um discurso e uma proposta de governo bem estruturada, completamente contrária a tudo o que representam os Tucanos. Vão refazer a aliança PT-PSDB no segundo turno? Muita gente está escrevendo isso, não é? No segundo turno, todas as forças juntas vamos derrotar os militares e restaurar a democracia. Doce ilusão. Doce ilusão. Eles, os Tucanos e muitos outros políticos realmente não entenderam o que está ocorrendo no país. Veja, o país regrediu mais de 50 anos na história. E é hoje uma perfeita república bananeira da América Central e do Caribe. Como se sustentavam as ditaduras, vocês se esqueceram? países transformados em exportadores de produtos primários com governos submissos às empresas com apoio irrestrito dos Estados Unidos. É assim até hoje. Veja aí, recordando algumas coisas. legitimado pelo voto. A ditadura do Cão Somosa na Nicarágua durou 40 anos. Rafael Tris Rígio na República Dominicana 30 anos de ditadura e ainda foi sucedido por Balaguer que ficou mais 24 anos no poder. O generalíssimo Alfredo Strassner, ídolo dos que tomaram o Planalto de assalto com a fraude eleitoral de Dovira 18, esse cara ficou 45 anos no poder lá no Paraguai e aqui nosso vizinho o povo sofredor guaraní. Parte da elite política não percebeu ainda que a captura do poder foi planejada durante décadas. hoje já somos 2.900 militares dentro do governo. Desde 2014 que eu me lembro eles nunca esconderam isso e o porta-voz deles aquele deputado que fazia só estragos e nunca fez um decreto na Câmara o capitão deputado se fingia de bobo da corte e se finge até hoje para distrair vocês. Ele é parte do plano desde o início. Desde o início. Cada palavra que ele diz é planejada, está dentro de um plano. A conspiração e a armação do golpe corria solta nos quartéis e nos clubes militares. Só o presidente não via. Só a presidenta não via. Pois, minha gente, vocês não perceberam que a democracia ainda está para ser construída? não entenderam que no capitalismo essa toda democracia já é difícil. Só dá para enganar. E que sob a ditadura do capital financeiro, agora exercida por uma junta militar, a democracia é completamente inviável. o governador de São Paulo me faz até achar graça. Ele admitiu que a PM está fora de controle. E isso não é só aqui. Lá no Rio de Janeiro o cara também está preocupado que a PM está fora de controle. Isso ocorre em praticamente todos os estados desde que as PMs foram colocadas sob o mando das Forças Armadas. Isso é coisa do tempo da ditadura. Elas foram ideologizadas na doutrina de segurança nacional. Essa doutrina que diz para os milicos que o inimigo é o povo. E também agora tem uma agravante. Esses policiais militares estão também doutrinados pela teologia da prosperidade, em que há essa que há de proteger o rico, a propriedade dos ricos e ficar rico também, não importa como. Essa é a teologia. é verdade. Do que são formadas as milícias, esses grupos paramilitares que hoje estão já em 20 estados brasileiros? Os escritórios do crime, do que são formados? São PMs, ex-PMs, porque foram, fizeram coisas ruins, foram expulsos da corporação, são ex-PMs e PMs na ativa, tudo associado à bandidagem. Se a PM de São Paulo chegou a esse ponto, isso ocorreu sabe quando? Mais de 20 anos em que os tucanos reinaram sozinhos no Palácio dos Mandeirantes. Ninguém conseguiu tirar os tucanos do Palácio. Palácio que leva o nome dos matadores de índios e cujos ocupantes nunca se preocuparam com o genocídio permanente que ocorre fora dos bairros chiquis da cidade. Mais de 20 anos de roubalheira desenfriada, metrô, trem espanhol, rouba-anel, deterioração do ensino público, faz cadeia e destrói escolas, coisa que o Alckmin fazia, fez durante todo o tempo, expressa com dica. Poxa, não é hora da gente ficar perdendo tempo com as falcatruas do PSDB, não. Vamos nos fixar no aqui e agora? Para o governo de ocupação, não há mais dinheiro para tocar o barco da administração. Para os fiscalistas, seria o economista, só há uma saída, aumento da carga fiscal. o que é isso? É o caro dos impostos. Como o rico não paga imposto, vai sobrar para nós. O povão é que terá que pagar a conta. Se não é agora, mais tarde. isso se desdobra, isso vai sobrar para os seus filhos e netos. Essas coisas funcionam a longo prazo, empurrando com a barriga aqui, e depois nós, seus filhos, é que vão ter que pagar essa conta. O FMI dizia que a dívida pública só chegaria em 100% do PIB em 23. Nós, aqui, no diálogo, dizíamos que em 21 já estaríamos nesse patamar. Veio a pandemia. Nós fizemos previsão de que iria a 100% até o final deste ano. Já estamos em maio, que já estava em 89,51% do PIB. O FMI parece mais otimista que nós. Prevê que, para este ano, chegará a 98,24% do PIB. Veja que até o otimismo do FMI é um absurdo. A gente tem uma dívida pública com 98,24%. Agora, sabe o que eles vão fazer para enganar vocês? Eles vão dizer que a dívida líquida está aí em torno dos 60%. Então, com isso, vão poder aumentar a dívida líquida até. Olha, meu Deus do céu. É pura enganação, tudo enganação. o custo da dívida. Essa aí que é a realidade. O custo no orçamento da União já está em 48%. Não sobra nada para investimento e mal dá para pagar as contas lá dos funcionários públicos. O que vocês acham que os fiscalistas vão fazer para tirar a gente do buraco em que as políticas neoliberais e submissas ao Império nos levaram? Vão taxar as petroleiras? Três trilhões custam as isenções concedidas às petroleiras ainda no governo no tempo. Vão taxar o lucro dos bancos? Vão confiscar o que é lucro abusivo dos bancos e financeiras? Gente, os cinco maiores bancos, lembra, nós conversamos sobre isso outro dia, tem um patrimônio maior que toda a riqueza do país. O PIB deles é maior que o PIB do país. O PIB vão taxar as fortunas de menos de uma dezena de famílias cuja renda é maior que a renda de toda a população do país? Vão controlar o câmbio? Num mês, o dólar passou de seis reais, estava em cinco, passou de seis, agora voltou para cinco. Tudo isso, não é? Sim. Tudo isso ao sabor dos especuladores. proibir a evasão de divisa, eles vão fazer? Nos últimos doze meses, investidores tiraram do país algo como 60 bilhões de dólares. Estão indo embora, ninguém quer mais ficar aqui. Por que que eles estão fugindo? Ora, pois, por que que eles estão fugindo? porque está comprovado que esses fiscalistas só vão afundar o buraco. Se acha que eles vão controlar a remessa de lucros, quem manda neles são as grandes empresas. Vão liberar crédito a juros subsidiados? vão socorrer as médias pequenas e micro empresas? As empresas individuais? É assim, pois. Vão reabilitar as empreiteiras? Vão reestatizar a Petrobras? Senhores fiscalistas, não há solução fiscal para a crise fiscal. Não há. Qualquer contador vai se provar isso. A solução é só mudando a mentalidade e o modelo, recriando um desenvolvimento trabalhista, ou seja, que priorize o trabalho. Ainda que os profetas cibernéticos dizem que o trabalho já era, que agora tudo é informatizado, o robô, olha, minha gente, não vai nessa onda, não, porque muito há que trabalhar para recuperar 40 décadas de atraso. Botar o país no rumo do desenvolvimento tem que trabalhar e muito, tem que gerar muito emprego. Em vez de vender matéria-prima, proceder à transformação da matéria-prima aqui para agregar valor, gerar emprego, investir pesado no petróleo e na indústria petroquímica, e tudo aquilo que estava sendo feito, estaleiros para reativar marinha mercante do país, os estaleiros que estavam construindo as plataformas para retirar petróleo da água profunda, o Petrobras vendia tecnologia, agora está aí, uma simples petroleira de cavar petróleo, de cavar com a petroquímica, de cavar com tudo, até com os dutos, o gás, tal, eles entregam tudo, dizem que entregam tudo para poder tirar o país do buraco, o país só vai cada vez mais para o buraco, quanto mais eles tiram da gente. Como mudar essa mentalidade? Com o povo nas ruas muda. Outro dia dissemos que os Estados Unidos já não serão os mesmos quando baixar a poeira levantada por milhões de gentes nas ruas levadas pela juventude, juventude negra e branca, como o Corinthians, negra e branca. Ontem completaram doze dias nas ruas exigindo justiça. Doze dias ontem, hoje, já é o décimo dezembro. Um grito que foi ouvido no mundo inteiro. Em Londres e Paris, Amsterdã e Roma, uma só voz, justiça, negro é vida. Legislativo de Mineápolis, ontem, por maioria dos votos, o Conselho Ladeiros, tem onze, nove votaram para aprovar, zerar o orçamento consignado para a polícia do Estado e desmantelar o organismo policial. Foi lá que a polícia deixou sem respirar e matou um senhor de cor nele. É um recado para o mundo. É hora de repensar os modelos de segurança pública para algo que realmente mantenha a comunidade segura. gente importa, gente é mais preciosa que qualquer propriedade, gente vale mais que qualquer dinheiro. Terminando aqui a minha reflexão, foi uma emoção renovada para este domingo ver no Brasil por toda parte jovens e não tão jovens juntos pedindo democracia. O grito de fora Bolsonaro já significa uma barreira intransponível para o fascismo. Esse que é um fascismo de ocupação que querem perpetuar. aos mortos já não se faz mais silêncio. Aos mortos se homenageiam com minutos de aplauso atendendo um chamado do Boulos ontem lá no Lago da Banana da Batata o Lago da Batata em Pinheiro todo mundo fez um minuto de aplauso para os nossos mortos. Esses mortos são nossos heróis dessa guerra que temos que estamos travando contra este governo de ocupação contra a crise econômica e contra a crise sanitária. a crise da pandemia provocada pela Covid. A pandemia da Covid-19 provocada pelo vírus coronavírus esse que está aí matando gente. E aí ficou na minha cabeça o grito lá do Lago da Batata o povo sem medo sem medo de lutar. É isso aí, gente. Povo sem medo sem medo de lutar. Vamos que vamos, minha gente. Vamos que vamos. que hoje estamos entrando mais cedo. Oi, Pamela. É Pamela, não é? Boa tarde, Rafael Rômes. Boa tarde, Lúcia Mari. Que bom que Rester está entrando mais cedo. Mas não se preocupe, não, que às cinco e meia, não percam, né? a Vanessa vai estar entrevistando uma pessoa muito importante que vai falar aí sobre a questão da pandemia. Não perca isso. Cinco e meia com a Vanessa e a entrevista que a gente está devendo também para vocês aí com uma pessoa muito qualificada. Luiz Lone, Paulo, depois das manifestações, você acha que amanhã o FTF vai carimbar a queda de Bolsonaro? Deixa eu. Aí, como é que é? Eu acho que a mobilização não foi suficiente. Tinha que ter sido todos os dias, principalmente lá em Brasília, onde eles sentem, né? A rua treme quando a massa sai na rua. A massa está na rua, mas não ainda o suficiente. Nosso apelo não foi realmente atendido, não foi. O que diz aqui a Maria Matos, fora a democracia burguesa que há séculos mantém as desigualdades sobre a falsa tríade, liberdade, igualdade, fraternidade. O país tido como o mais democrático do mundo é o que mais guerreia, mata e invade os seus e os outros. Exatamente isso, né? Isso que eu digo, no capitalismo não tem democracia. E menos ainda, né? A Maria Matos, né? Menos ainda vai ter democracia nessa ditadura do capital financeiro. Você vê que a concentração é cada vez maior, cada vez em menos mão. A polícia tem ordem expressa? Me pergunta a Brandini aqui se acredita que a polícia tem ordens expressas para matar comunistas de negros nas manifestações ou eles agem sob seu próprio preconceito? as duas coisas. As duas coisas, né? Agora, o preconceito está mesmo muito infundido, principalmente a partir da entrada no seio dessas denominações neotentecostais ligadas ao sionismo do Estado de Israel, né? Essas denominações neopentecostais que vem comunista até no Fernando Henrique Cardoso, né? É o absurdo, dos absurdos. Quem não pensa igual a eles é comunista, né? Quem admite um casamento entre entre, enfim, a PM está muito contaminada por essa teologia que não é bem uma teologia, né? É uma ideologia fabricada lá nos Estados Unidos para alienar as pessoas e facilitar a dominação essa que nós estamos sofrendo. Assim que vai dar muito trabalho a gente tirar essa gente. Esse ano é perdido? Me pergunto o Rafael Gomes. Do jeito que as coisas estão caminhando, né? A gente pode recuperar esse ano e derrubar esse governo. aí o ano que vem a gente já começa a construir coisa nova. Se esse governo tiver aí não for tirado, eu lembro que todos eles diziam que precisam de 30 anos para indiretar o Brasil. E outro aí já disse, né? Desse tudo que eu estou me referindo a general, né? Cheio de estrela e de medalha. Eu não sei onde é que eles ganham tanta medalha, né? Nós não estamos em guerra. E os bichos estão aí, estão cheios de medalha, tal. É impressionante. A gente não está em guerra e eles estão cheios de medalha. Mas é triste, né? É triste porque se olha para frente, como eu disse aí, como a divisa já está 100% do PIB, o que vai ser em 23? Eles estão apostando no caos. O caos cria tumultos, saques, tal. A guerra civil que eles tantos querem, guerra civil para quê? Aí divide o país, bota o irmão a matar irmão e pede socorro para os Estados Unidos. Como está fazendo na Colômbia. Agora mesmo tem desembarque de tropa lá. Gringos, na Yankee, soldado Yankee, lá, 800, 900 soldados desembarcaram essa semana na Colômbia para quê? Eles dizem que é para combater a droga, você acredita? Está ali, eles estão treinando os mercenários que estão fustigando, infernando a vida dos venezuelanos. Não é? Vamos ver aqui, está ali. Leopoldina com a democracia, claro. Maria Matos. É, pois é, Maria, você está acompanhando bem a coisa. Realmente, eles não viveram as duas ditaduras, eles são frutos dessas duas ditaduras, na verdade. Na verdade, eles são frutos. eu acho que a Ana, a Laura, né, Nijorim, né, ela está sempre aqui com a gente também, se fizermos bem. Eu não pude ir, porque eu estou, porque eu estou, hão de compreender que eu estou, eu estou naquele negócio lá de risco, né? mas, a juventude tem que ir, porque se a juventude não for, quem é que vai? Correr um risco? eu acho que o risco que eles correram ontem, por exemplo, é bem menor que o risco de a gente continuar com esse governo. Esse governo é o maior risco. Esse governo é o maior risco. e eu tenho a impressão que o pessoal se comportou muito bem, não aceitaram, o pessoal não aceitou provocação de ninguém, né, não aceitou provocação. Houve, depois, que já estava todo mundo no largo da batata esvaziado, né, e todo mundo já em casa, ficou lá um grupo provocando esses caras, provocaram a polícia, quebraram quebraram banco lá na rua do Pinheiros, quebraram Bradesco, quebraram Itaú, e eu acho que isso não tem nada a ver com a gente, né. Agora, eu tenho uma coisa aqui me chamando atenção. Vocês ouviram falar de que houve uma manifestação de apoio ao governo na Paulista? Gente, invisibilizar os caras, que coisa, que coisa incrível, né, eu não recebi nenhum vídeo aí mostrando os caras na Paulista, sumiram, 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 é de sair ver, as coisas estão mudando. caso não tivesse a pandemia, você acha que as massas já teriam derrubado o Bolsonaro? Não, ainda não. Agora que eles estão adquirindo a consciência de que a coisa é, não é de que o buraco é mais fundo, faltou informação, eles foram enganados o tempo todo, por todos os meios de comunicação, agora é que os meios de comunicação não tem mais outro jeito, não dá para esconder a massa na rua, mas a enganação o tempo todo, essa articulação, essa articulação de ocupação do poder envolveu todos os meios de comunicação, não roubeu o judiciário, não roubeu todo mundo. Agora o judiciário tem que ser pressionado muito mais, porque senão eles vão continuar como historicamente todos os golpes que haviam no Brasil. Foi em concluio com o judiciário, a única vez que tinha lá dentro do judiciário juristas realmente competentes. O que a ditadura fez? Botou todos eles, botou meia dúzia, não me lembro agora quanto, Hermirima e que mais ali, o Caribrito, enfim, botaram meia dúzia de juiz na rua para não ter o problema com o Supremo. nós temos que criar uma condição aqui de respeito absoluto à Constituição, exigir, aí, como eu digo, mostrar que o judiciário tem que defender a Constituição, porque é o povo que está exigindo o cumprimento da Constituição. Nossos generais estão nos decepcionando pelo lado cognitivo, estão dando realmente demonstração de uma tristeza, uma tristeza àqueles que constitucionalmente devem ser os defensores da soberania nacional em toda parte do mundo. Não, porque esse negócio de transformar as nossas forças armadas em tropas pretorianas do empenho lá do norte, isso começou ainda na década de 40, logo depois da guerra, isso começou, essa articulação da doutrinação do anticomunismo, aquela igreja que era que era uma igreja super reacionária junto com os organismos de inteligência dos Estados Unidos, passaram décadas e décadas doutrinando não só os militares, mas toda a sociedade civil para ir no poder, para participar do poder, tinha que ser, tinha que estar ali, dentro da doutrina deles. Esse foi o papel disso que se chama Partido da Social Democracia, Social Democracia não tem nada, foi mais entreguista de todos os partidos. Enfim, a democracia está ainda para ser construída no nosso país e isso vai acontecer quando a gente decolonizar, descolonizar o nosso pensamento. Aquilo que eu gosto de repetir, a servidão intelectual é a pior da servidão, porque ela é no Antaia, nós temos que libertar o setor pensante dessa servidão intelectual. Oi, consegui, a Mara, Mara Ribeiro, caramba, o que você conseguiu, Mara? diga para mim aí, escreve o que você conseguiu. Vamos ver aqui quem mais. Ivan Júnior me mandando boa tarde, boa tarde, Ivan. Como é que está aí a sua batucada? Vamos Estou aqui buscando alguma coisa para me pautar. Esse velho esclerosado devia estar internado. Opa! Eu ainda não estou esclerosado, não. O que vocês acham, pessoal? quer me internar aonde? Olha só a cara dele aí. Tem gente que quer me internar. Você acha que a Globo News colocou Fernando Haddad quando não o chamou para entrevista com a FHC, Ciro e Marina? Pois é, vocês lembram? Inclusive, o Lula denunciou várias vezes que a Globo estava fazendo de propósito, estava invisibilizando, estava tornando invisível. Tudo tudo aquilo que era oposição ou tudo aquilo. Foi descarado o apoio da Globo, não só a Globo News, a Globo inteira, a Globo inteira, jornal, tudo. Agora que eles estão mudando. fizeram uma autocrítica do apoio que eles deram à ditadura, mas são sem vergonha. Fizeram uma autocrítica por escrito, porque continuaram apoiando o que é essa ditadura do capital financeiro e boicotou a candidatura dos candidatos que combatiam exatamente esse modelo, que queriam a volta da soberania. O Enzo aqui mandando boa tarde. Eu vi lá na praça maçonaria progressista, maçonaria democrática se manifestando contra o fascismo, defesa da democracia. Isso é muito importante, gente. É muito importante que haja esse movimento dentro da maçonaria. Eu estou atrás de um maçom para vir conversar comigo aqui sobre o papel da maçonaria na história do Brasil, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, Mourão, por exemplo, esse general Hamilton Mourão, esse que tinha comando lá no Rio Grande do Sul e pregava o golpe, estando na ativa, pregava o golpe, a Dilma o poniu e ele resolveu se lindar da Dilma e está aí ocupando, fez toda a campanha. Esse cara é um grão-mestre aí, alta hierarquia da maçonaria, viaja o país por lojas maçônicas pedindo apoio a isso que eles estão fazendo aí. Então, eu fiquei muito contente de ter visto na praça no lago da batata, ter visto uma grande faixa desse... Vou pedir para a Vanessa publicar essa foto e vou apelar para esses maçons democráticos que venham conversar comigo aqui e explicar por que que a maçonaria apoia esse governo de ocupação? Faz parte dele, não que apoia, faz parte dele, é parte dele, como é parte da polícia repressiva que nós temos no país. É, você não faz ideia de quantos delegados aí são maçons e são fiéis à memória do Sérgio Fleury, aquele que era um grande torturador, o homem do Esquadrão da Morte em São Paulo, que matava bandido, bom é bandido morto, né? Então, tinha aí o Esquadrão da Morte comandado pelo delegado Fleury, aí depois, quando começou a União unificou o comando da repressão no Brasil inteiro, mas antes mesmo disso, aqui, com dinheiro das empresas privadas, eles criaram uma operação bandeirante, lembrando aí os matadores de índios, para a operação bandeirante chefiada pelo Fleury e coronel Ustra e outros generais aí, de triste memória, né? Foi aí uma operação de perseguição, de tortura, aí morreu fiel filho, operário, aí morreu Vladimir Herzog, aí morreram estudantes da juventude nossa massacrada pela operação bandeirante. Então, eu quero muito conversar com esses maçons para ver se a gente dá um jeito nisso, não é? A gente... as medidas do governo de tentar esconder os dados da pandemia, nós vamos ter duas fontes de dados, uma fonte verdadeira e outra fonte mentirosa. tudo que vem do Palácio, nós já sabemos, tem lá o Comitê do Ódio, fake news, tudo isso, sai de lá, então nós temos que tomar cuidado, não é? Não vamos confiar mais nos dados que vierem do governo de ocupação, vamos confiar nas fontes fielignas, que tem muita... tem universidade que está monitorando, tem a Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, que está monitorando, a própria OMS que está monitorando, tem entidades privadas que estão monitorando e que são confiadas. Eles não vão conseguir enganar, não vão, não vão. Veja, como é que eles vão enganar? Aí, você vai lá no cemitério da Vila Formosa, que é, lógico, que é o maior cemitério do Brasil. Então, aí, os coveiros lá estão se queixando, tem cada meia hora cinco enterros, por cada meia hora cinco enterros. Eles não estão dando conta de enterrar a gente, como é que você vai esconder isso? Então, é só veio aí o registro dos mortos, por mais... Você tem uma média histórica de quatro mil mortos por doença pulmonar por ano, sei lá, não é? Eu estou só dando o exemplo para ilustrar. E aí, de repente, de três, quatro mil passa para sete mil e você vai dizer que não foi a Covid que matou. Então, é difícil. É difícil o governo eles vão tentar, mas nós não vamos deixar, não é? É, Lúcia. O que mais temos aí? Eu acho que eu preciso ir me retirando, porque logo mais às cinco e meia vocês têm que aí nos prestigiar com a entrevista que a Vanessa vai dar. E, gente, gostaria de ouvir o seu comentário. O que ocorrerá se tivermos um alto golpe por ficar sentado no chão para se reivindicar? Olha, o Wilton, o Wilton Oliveira, e bombagem isso de golpe. O golpe foi dado, sabe quando? Em 16. O golpe foi dado em 16. Escuta, tem um governo de ocupação. Não tem. Está aí. É uma junta militar de generais que manda no país. O Bolsonaro é um instrumento disso. Ele está ali para distrair você. Todo dia os jornais dão manchete para ele. Todo dia. Isso aí é técnica. É técnica. Então, precisamos entender isso de golpe. Para tomar o poder? Todos já estão no poder. Para fechar o Congresso? Para quê? Para quê? O Congresso é neoliberal? Essa briguinha aí faz com que o mundo veja o Brasil como uma democracia. Está aí, as instituições funcionam. Está aí o Fernando Henrique propondo. Não, vamos negociar. Negociar para quê? Para tirar o... Como é que chama? Tirar o Guedes e botar quem? Entendeu? Então, o judiciário, tudo o que foi feito de ruim nesse país, foi... Quem é que avalizou o golpe da Dilma? A não participação do Lula na eleição? Isso foi crime. Isso foi criminoso. sem ter sido julgado, não deixaram ele participar, negaram a Bias Corpus. Pô, isso foi... Entendeu? Enfim, que golpe é esse? você quer ver o que aconteceu no Ministério da Saúde, que os caras não acertavam, não acertavam, não acertavam, aí botam um militar lá, dizem, não, o militar vai indireitar o negócio, o que faz o militar? Bota mais 20 militares lá dentro. meu! Entende? É uma farra. É uma farra. eles estão se refestelando, ganhando do salário. É! Estão se refestelando, enriquecendo as custas nossas e destruindo o país. Então, que golpe! Pô! Quem é que está... Faz o que querem. Leia o Diário do Céu, todo dia sai uma maldade. Todo dia sai uma maldade. É! Todo dia sai uma maldade. O que diz a Karina? Karina Chaves está me defendendo, dizendo, tenha respeito. se não gosta do que ele está refletindo, é fácil. Sai da livre e não insulte ninguém. Muito obrigado, Karina. Karina Chaves está me defendendo aí. Vamos ver aqui. Ah, uma boa pergunta da Prâmela. Você, o que você diz sobre os planos do desgoverno? É, você diz sobre os planos do governo. Sim, sim, sim. Eu vivo dizendo aí dos planos do desgoverno. É que, outro dia, eu cheguei à conclusão que não é desgoverno, não. É uma rapinagem mesmo. Isso aí é muito saque coletivo. É uma grande sacanagem esse governo de ocupação. Mas quais os planos da oposição? Olha, nós já trouxemos aqui algumas pessoas intelectuais de grande prestígio que estão trabalhando na construção de um plano de governo. Outro dia, assisti uma entrevista longa do Ciro Gomes. Muita gente aí que não gosta do Ciro Gomes. Eu? Eu achei o discurso dele corretíssimo, com propostas muito concretas. O cara sabe, conhece a realidade do país e tem propostas muito concretas para conduzir o país numa linha diferente dessa. você tem outro grupo aí trabalhando em torno do que no mundo inteiro já estão chamando de economia de Francisco. O Papa Francisco, um intelectual argentino de formação jesuíta, peronista também, peronista desde Mulek. Isso conta. A economia de Francisco está reunindo economistas dos maiores centros de pesquisa acadêmica do mundo, Oxford, Sorbonne, aqui, a USP, a Católica de São Paulo, enfim, reunindo intelectuais de formação de peso intelectual comprovado para debater uma nova economia, para estruturar uma estratégia de desenvolvimento alternativa a essa que é gerida hoje pelo capital que não leva a nada, só que cada dia leva a uma maior concentração. então, tem, como eu disse também, a CMTU está estudando, discutindo, inclusive, agora, para o plano mais imediato, o que seria um governo para a cidade de São Paulo como projeção para a administração municipal de todo o país. Enfim, está havendo um grande movimento em torno de construir essas alternativas e para que isso possa se impor. A gente tem que trazer essas ideias e discutir com vocês, porque é impressionante, as pessoas não têm noção, acham que a gente precisa montar nas escolas, nos sindicatos, até nas empresas, todos sindicatos, toda empresa, todo empregado tem lá o seu sindicato, então vamos reunir lá e chamar essa gente que está trabalhando as alternativas para discutir, para a gente aprender. É o que nós estamos fazendo aqui, nós vamos amanhã mesmo eu vou estar aqui com uma mulher de um movimento de massa e depois vamos trazer um economista, depois vamos trazer um político, enfim, mas é pouco o alcance da gente, então temos que levar isso para coletivo, onde a gente possa reunir os coletivos para discutir essas coisas que nós estamos discutindo aqui. O plano de governo da oposição, vocês têm que perguntar para a oposição, tem que cobrar deles, tem que cobrar deles. Está havendo também outra coisa importante que a gente sempre reclamar aqui, chega de protesto, manifesto, qualquer coisa, aí reúne a central operária e faz um manifesto, faz um protesto, isso tudo é uma atitude defensiva que não leva a nada, leva a nada. agora sim, você está tendo respostas positivas, propositivas, concretas. Esse imbecil que é deputado estadual do PSL, dos bolsonianos, dos fascistas, que entrou com esse negócio de lista, diz que tem uma lista com 900, com 700, sei lá, nomes, com endereço, a ficha das pessoas, que mandou para o Ministério Público, que mandou para a Baixada dos Estados Unidos, é um negócio, um negócio, mas desde você tem, já há mais de uma dezena de processos em cima desse cara, tá, inclusive estão pedindo já também a cassação dele na Assembleia. Não pode deixar esse cara sem castigo. E cada vez que o cara que está lá de porta-voz da junta militar abre a boca, devia ter processo em cima dele. quando ele fala que precisa matar 30 mil pessoas, tem que processar o cara, não pode ficar só no que o cara disse que vai matar 30 mil. temos que partir para posições proativas, processo em cima deles, usa a justiça, tira a justiça dessa pasmaceira, dessa inatividade, tem que usar a justiça, usa o Ministério Público, denuncia cada bobagem que eles fazem, e todo dia tem bobagem, o que essa mulher aí, por exemplo, agora está fazendo no Ministério dos Direitos Humanos, acabando com a anistia, o processo de anistia, décadas de lutas, esse povo lutou pela anistia, esse povo lutou pela volta do irmão do Enfio, e a anistia veio à média, depois teve a constituinte, a constituinte ampliou o conceito de anistia e começou a justiça de transição, período árduo, levamos 12 anos para ter a regulamentação da lei da anistia proposta pela Constituição para regulamentar a anistia da Constituição de 88 anos, levou 12 anos de luta, aí a mulher assume e acaba com tudo isso, então, tem que haver tem que haver protestos de todos os advogados do mundo contra isso, a justiça de transição é uma coisa muito séria para acabar assim, porque sim, então, gente, é isso, me perdoem, mas, sem luta, eles vão cada dia estraçalhar mais ainda a nossa Constituição, os nossos direitos, que direito tem hoje um trabalhador, só tem o direito de espermear, tá? Então, vamos espermear enquanto a gente tem esse direito, não deixar que eles naveguem assim não mais, é isso aí. Povo, sem medo, sem medo de lutar, aprendi isso no Arro da Batata. tinha mais de 100 mil pessoas lá. Aí, tchau.